Hahaha, ficou muito mais bonito, haha, olha isso, ficou muito mais bonito, calma aí bicho, deixa eu te apreciar Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Island Server, bora continuar salvando aqui os bichinhos No último vídeo a gente salvou nosso queridão aqui, eita piga, e a gente vai explorar aquela área nova ali, certo? Bom galera, continuando exatamente onde a gente parou, a gente estava em cima do nosso inoceronte, bora lá ver o que tem desse lado aqui Achar o inoceronte aqui, qualquer coisa a gente já usa ele para bater, tem outro bicho ali, tem uma chave, deixa eu encher a água aqui Os bichos da área lá, está tudo feliz, lembrando que não é obrigatório fazer tudo, você faz só, olha que legal Peixe amora, que bicho será que vai aparecer aqui, hein? Vamos dar uma empada aqui, vamos ver qual vai ser o primeiro peixe Ah, olha ele aí, camaleão, que bonitão Eita, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, oh Olha, rapaz, é igual aquele slime preto, velho Mozinho, velho Que miserável Mozinho, slime preto, vocês viram aí? Ah, tataruguinha, olha que beleza Ah, chegou ela Que bonitinha Chegou a tataruguinha O que acontece, eu vou pegar aquele ovo ali, depois vou pegar aquela chave ali Boa Ah, não dá Será que eu tenho que ter um jet ski, um jet pack? Deixa eu ver se tem alguém aqui cheio Aqui, ó, tataruguinha já Está cheia já Olha que beleza Olha como que ela é bonita Nossa, olha como que ela é bonita Olha, bonitona, hein, cara Tuturita Bonitona a tataruga, velho Olha Vou montar, vou comprar já Vamos lá na loja Diversão Vamos comprar a bola de tinta Aí, doutor Aí, doutor Passa aí no No cred car No cred car Atire uma bola de tinta na beconia Para salvar a sua cor Tá bom Oh, que bonitona Ficou mais bonita ainda Nossa, ficou mais bonita ainda Verde Ai, dananando Ai, que bichinho bonito Dananandozinho Ficou mais bonita Agora eu quero ver O queridão aqui, ó Cadê? Não tem mais nenhum outro bicho Cadê o nosso? Aqui Opa Olha aqui Vamos liberar O bichão aqui, ó Olha que bonito Olha que coisa linda E Parece muito Viva pinhada Esses bichos Eles são muito bonitos, né, galera? Nossa, imagina todos os bichos Eu quero ver todos, cara Vamos liberar isso aqui também Nem precisa dar comida Para eles Aos poucos Eles vão Eles vão comendo, galera Não precisa esquentar Mas é muito parecido Com o Slime Rancher, cara Nossa Senhora Olha, dormindo Olha, dormindo Olha, dormindo Olha, que bonitinho Vamos ver Cadê? Nossa Ficou muito mais bonito Olha isso Ficou muito mais bonito Calma aí, bicho Deixa eu te apreciar Aê, concluí tudo E agora? Ah Nossa, as tartarugas Vão ajudar a gente A verde, a amarela E a vermelha E a azul Boa E mais moeda aí? Vamos lá Aqui já completou tudo Até o pulo é igual, velho Ai, 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 ai Yes Peguei Yeah, voltamos Ah Para que que eu não pulei? Ah, pelo menos peguei Pronto Está tranquilo Vamos ver a próxima área Bora lá, rinoceronte Calma aí O que é isso aqui, hein? Ele tá com uma música, cara Que legal Olá, eu sou o Pig Boas-vindas à minha barraca de troca de fruta Dobrou um trocado Porque a fruta você vai te desejar te coletar Tá bom Olha Macaco Pra escalar A gente vai pegar um macaco já, já Olha lá, olha lá Apareceu dois, galera Sai daqui Igual aquele slime preto, velho Enxergar sacana aquele slime lá Tá, colete algumas frutas pra vender pro Pig Pronto 6%, beleza Vamos ver se a gente pega algumas frutas aqui, ó Que isso, que isso, que isso, que isso Ai meu Deus do céu Peguei bastante de cada Pra gente vender Todos os tipos pra eles Já vou, já, cara Pô, esse papagaio fala, hein Papagaio chatão, velho Fala pra caramba, velho Peguei mais ou menos umas 10 de cada Tá, vou atirar o coletor dele Haha, moeda pra cacete Pera aí O governo é fogo Até aqui o governo vem pegar meu dinheiro Pera aí, rapaz Pô, a gente já tem 300 moedas, hein Aí tá boa, hein, ó Cultivar planta e salvar boquinário Cultivar planta? Tem que falar com o... Tem que cultivar planta e tem que comprar na loja dele, né Pra ver semente que tem Uma, duas, três Três, pronto Não, não comprei Pronto Uma de cada Falhou o delivery Olha o iFood dos caras Me dê Pronto Aqui eu vou cultivar essa aqui Né Pronto Aqui eu vou cultivar Essa aqui também Essa aqui, aqui Cadê? Onde mais? Aqui também Todas elas devidamente abastecidas Tem a verdinha Não dá pra cultivar essa aqui Tem que pegar a verde Aê Ih, o hipopótamo Ele chegou O hipopótamo É muito parecida com o Viva Pinhata Esse joguinho O grande gastador O grande gastador Você gastou 100 reais na loja do Pih Controle seus gastos Ah, umas ideias Agora é só esperar os bichos começarem a comer Já já eles começam a comer, ó Tem um monte de planta aqui, ó Um monte de coisa Mamona, ó Aqui tem uns... Umas estrelas também, ó Isso aqui é planta nova Ó, a anta já vai salvar, já Aê, a anta já salvamos Ó, que bonita Ó, que bonita Muito bonitinha A anta já salvamos, já Agora vamos salvar o rinoceronte aqui Aê Vamos salvar o rinoceronte também Nossa, ele vomita o dinheiro Ó, o rinoceronte Que bonitão Ó, que bonitão Caraca, o rinoceronte Eita, ele tá feliz demais comigo Ô, o rinoceronte é mais da hora Até agora, hein, galera O rinoceronte que eu mais gostei Até agora Aqui tem algum bicho aqui Que já tá também Esse aqui As mamonas não dá muito... Não dá muita comida, não Último bicho Bom, concluímos Olha aí, meu filho Concluímos todos os rinocerontes, galera Já era Já era Olha que começou bonitinho Gostei do rinoceronte O rinoceronte foi o que eu mais gostei O rinoceronte não, cara Eu tô falando errado Os hipopótamos Nossa, que house burro, velho Burro Dá zero pra ele, galera O rinoceronte não, mano Hipopótamo Não confunde O rinoceronte é malvado Hipopótamo Hipopótamo é o mais bonito de todos Bom, agora é só A gente só precisa ir lá pegar A chave Pra gente concluir esse nível aqui, ó Onde é que eles formaram os caminhos? Aqui? Será que é atrás? Aqui, ó Aqui, ó Ah, muito difícil, velho Nossa Caramba, que difícil Aqui tem o vídeo do macaco também, ó Mas o macaco que é bom nada até agora, né? Aff Vai ser difícil sair daqui, mano O pulo vai muito pra frente, cara Você não tem controle do pulo Vou pular no rosa No azul E sair fora Muito difícil, cara Ai, não peguei Não, peguei sim, pô Peguei sim Yes Área nova, galera Aí Área nova Bichos novos Tudo novo Certo? Mas O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Estejam gostando da série Deixa o seu gostei Deixa o seu like Se inscreve no canal, galera Comenta aí o que vocês estão achando dos bichinhos É uma mistura de Slime Rancher com Viva Pinhata Eu estou adorando o game Certo? Lembrando que ainda tem a DLC dos dinossauros Que a gente já vai pra ela já, já Beleza? Dos dinossauros Deve ser louca também Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço E valeu Tchau Tchau Tchau